Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário Planeta Alta E hoje, mais uma gameplay de Legends of Runeterra Aí, um convite que eu ganhei da Riot Games Brasil Pra participar de um acesso antecipado à coleção uma semana antes Vocês estão vendo esse vídeo aqui, já passou o lançamento Já tá todo mundo jogando aí com Shurima Com as cartinhas novas, novos monumentos, novos campeões Mas a gente tá aqui nessa maratona de gameplays Porque eu tô testando aí 5 decks com a coleção nova Então já saíram 4 vídeos Esse aqui é o quinto vídeo Se você perdeu, tá aí Eu vou fazer uma playlist com esses vídeos Então vocês podem acompanhar tudo que a gente tá produzindo de conteúdo de Legends of Runeterra aqui no canal E se vocês curtirem, se vocês gostam de Runeterra Querem ver mais vídeos aqui de Runeterra Todo o suporte é bem-vindo Então deixar aquele likezão, a inscrição no canal é sempre muito bem-vinda E novamente, muito obrigado Riot Games Brasil Por ter me convidado pra fazer parte aí desse grupo de produtores de conteúdo que tiveram acesso Vocês são fantásticos Lembrando que a gente tá com uma conta aqui especial Nem tudo aqui tá finalizado Então pode ser que algumas coisas tenham mudado de lá pra cá Até mesmo, sei lá, se você tá vendo esse vídeo muito pra frente Algum buff, né? Alguma pequena alteração de design pode ter sido feita Mas hoje nós vamos jogar com um deck agressivo Um deck brabo, um deck que quer socar a cara dos nossos oponentes A gente já viu aqui decks de vários estilos diferentes E agora a gente vai ver esse tipo de deck Que é focado muito na Leblanc e na Sivir É isso, Leblanc e Sivir E vamos ver como que é esse deck E vamos ver a gameplay, esse deck em ação Funcionando aí, vamos lá Então tô aqui com esse deck de Sivir e Leblanc Duas campeãs novas aí Leblanc custa 3, 5, 2 ataque rápido Ela evolui quando, ela sobe de nível quando a gente Quando ela viu a gente causar 15 ou mais de dano E a Sivir, que é quase a mesma coisa, né? Tipo 4 custa 5 ataque rápido Mas ela tem um escudo de feitiço que protege ela um pouco mais E se a gente causou 35 ou mais de dano, ela evolui Então uma, ela sobe de nível quando tá em campo e vê a gente causando dano E a outra sobe de nível independente da gente de ver ou não Então uma a gente precisa de dar 15 e outra 35 São duas campeãs muito parecidas Então essa gameplay aqui é uma gameplay muito pra frente A gente quer causar dano o tempo todo, né? Com esse carinha aqui que vai A gente vai querer sempre fazer com que ele entre em campo com mais 2 e mais 0 Pra ficar 5 barra 2 Tem a Trifariana, que também já é bastante conhecida Uma carta já antiga Então é utilizada em muitos decks também Então a ideia aqui é causar bastante dano E ter essas duas campeões entrando Ou já entrando evoluindo, no caso da Sivir Ou evoluindo o mais rápido possível, no caso da Leblanc Então a gente vai pressionar Vai botar muita pressão no jogo E vai querer tentar fechar esse jogo aí Um quanto antes, beleza? Vamos ver essas campeões em ação agora Ver se o baralho é bom Ver se tem potencial Lembrando que a ideia aqui não é trazer pra vocês Baralhos de metagame, tá? Pra vocês chegarem e pegarem mestre E serem os melhores jogadores de Runeterra do Brasil Mas sim testar essas interações As mecânicas, os campeões novos E ver o quanto de potencial eles podem ter Vamos lá E estamos pronto o jogo Vamos lá Abrimos uma mão aqui Vamos dar uma olhada nessa mão Cria preciosa 2 barra 1 Leblanc 5 barra 2 Negócios sangrentos Um aliado com 5 ou mais golpeio inimigo Bom, né? A gente tem o do Leblanc E a espiã da rosa negra Muito bonita essa carta Reputação Ao me invocar Me transforma em uma cópia idêntica Ao aliado mais forte Que golpeou nessa rodada Cara É aquilo Eu não acho que A gente vai querer fazer ela Na 2 A gente teve causado 5 ou mais de dano Por gol Pelo menos 4 vezes Nessa partida É, então Talvez a gente queira fazer ela Na 2 sim Uma custou 2 3 barra 2 Talvez sim Cara, a gente consegue fazer Turno 1 bicho Turno 2 bicho Turno 3 bicho Eu acho que não tem porquê A gente dar a múliga nessa mão Só vamos É a agressão que a gente quer A agressão que a gente vai ter Nossa, ainda tem Eu custo 2 aqui Outro olhado de Noxus Olha isso aqui A gente já sabe qual é o cara Que a gente vai fazer na 2, né Então Aranha A dona aranha Subiu pela parede No turno 2 A gente vai fazer Esse carinha aqui Trifariano Nossa, esse deck Meu amigo Vamos fazer esse carinha aqui Pra ele já entrar 5 barra 2 E na volta A gente já pode Baixar a Leblanc E bater com os 2, né Será que ele vem com esse 5 barra 3 Acho que eu vou só dar Block aqui Pra não ter que perder 5 barra 2 Pra esse carinha na volta Pode ser um Block Estranho Pode ser Mas Vamos lá Olha Outra Leblanc Eu já vou fazer Uma delas Esse carinha aqui Não me mete muito medo Já são 10 de dano Pra cima do meu Punch no terceiro turno No meu segundo turno De ataque Se ele Qualquer um dos dois Que ele bater Ele não vai bater A não ser que ele Bloqueie aqui E deu um Um banquete cruel Mas aí A gente já causou 10 de dano Né Nessa brincadeira Eu acho que é isso Que vai acontecer Pou Pou Será Será que vamos tomar Não tomamos O banquete cruel Saímos Com a vantagem E olha quem vem Se vir A gente curvou Perfeitamente Eu não sei nem por que Não fazer esse vir agora Na verdade assim Tem por que não fazer O nosso oponente Tá com 7 de mana Ele pode ter vários Feitiços na mão Que causam dano Nas nossas criaturas E a gente vai ficar Um pouquinho Né De Né Mas Eu acho que Eu acho que eu vou esperar Pra ver se ele vai bater Ou se ele vai fazer Mais alguma coisa Vai fazer mais alguma coisa Beleza Vai criar duas cria Criou duas cria Né cria Será que ele vai fazer Mais alguma coisa Vamos passar de novo Eu vou Aceitar Esse dano E vou Uh Fazer a minha se vir Com escudo De feitiço E agora o que eu faço Eu quero que a minha Leblanc evolua Certo Eu vi você causar 5 ou mais de dano Então vou botar esse cara Pra bater primeiro A se vir Pra bater depois E a Leblanc Leblanc Parece ter nome de relógio Pra bater por último Vamos Seja o que Deus quiser Vamos perder o 5 barra 1 Sem problema Não Aí é triste Porque aí Calma 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 Aí é triste Mas aqui Eu posso fazer o seguinte Eu posso pagar os 4 Pra fazer ele bater Esse 3, 2 E aí A A Se bem que Ela só precisa ver 1 evoluir Então Tudo bem Eu acho que tudo bem A gente Perder esse carinha agora Olha lá Que isso Leblanc Toda vez Toda vez que eu vi você causar 15 ou mais de dano Cria uma imagem espelho Na mão Reduza seu custo em 1 Se já tiver uma cópia Meu amigo Cadê? Imagem espelho Meu amigo E aí Eu vou fazer essa menina aqui Ao me invocar Me transforma em uma cópia idêntica Ao aliado mais forte Que copiou Será que eu posso fazer Copiar o Acho que sim O campeão Nossa Festa de Leblancs Festa de Não adianta muito Eu fazer essa trifarina agora Porque Como ela não pode bloquear Eu deixo ela Tipo Né Deixo ela Passível de tomar Remoção Boba Tá bom Eu vou então Brincar aqui Leblanc Vai causar 6 de dano Nesse trash Que não vai ver Nem o cheiro Da brincadeira Causa de dano Ao inimigo Aleatório Ou next inimigo 5 vezes Vamos jogar esse aqui Pra ver como é que funciona Ou eu jogo Esse carinha aqui Cato Braço Auxiliar com você Vai trazer Sobre Pujar Acho que eu prefiro Fazer o Cato Braço E ganhar o jogo Acho que faz mais sentido A gente ganhar o jogo Meu amigo Meu amigo Nossa Ainda vai evoluir aqui Olha que coisa linda Nossa que animações Maravilhosas Que animações Maravilhosas Meus amigos Que animações Interações Maravilhosas Muito bom Muito bom Bem pessoal Bem pessoal É isso Esse foi mais um vídeo Da nossa série Testando a nova coleção De Legends of Runeterra Trazendo uma nova região Trazendo novos campeões Novas mecânicas Eu fiquei muito hypado Lembrando que eu estou Há uma semana Antes do lançamento Da coleção Testando esses decks Essas cartas Graças a Riot Games Brasil E agora Com certeza Durante essa semana Eu devo estar lá Na twitch.tv Barra Diário Planeta Jogando bastante Com vocês Testando ao vivo Novos decks As cartas De segunda a sexta Na parte da manhã Então se você quiser Assistir mais conteúdo Como esse Primeiro Se você curtiu esse conteúdo Quer ver mais conteúdo De estilo Aqui no canal Já deixa o like E se inscreve Segundo Eu quero saber muito As suas impressões Sobre essa nova coleção E as novas cartas Mecânicas Campeões etc Deixa aí Nos comentários E terceiro Não deixe de seguir A gente lá Na twitch.tv Barra Diário Planeta Para acompanhar Nossas peripécias Com a nova coleção Toda manhã De segunda a sexta A partir das nove Dez horas da manhã Beleza? É isso Espero que vocês tenham Curtido muito Muito esse vídeo E eu pretendo trazer Muito mais vídeos Para vocês Tem alguma sugestão Alguma ideia Quer que eu teste algum deck Deixa aí nos comentários É isso galera Fique com Deus Beijo no coração E até o próximo vídeo Valeu